Gente, o presidente Bolsonaro ironizou hoje a urna eletrônica. Foi durante um evento com empresários do setor do aço em São Paulo. Ele comparou a um dispositivo que evita fraude nas bombas de combustíveis. Vamos ver exatamente o que o presidente disse. E também um chipzinho em cada bomba de combustível no Brasil, que já tinha, mandei investigar, já era fraudável antes da sua implementação. Só tem uma coisa que é infraudável no Brasil, o pessoal sabe o que é.